Como o bom brasileiro, o Barretensky também deixou para a última hora a compra dos ovos de chocolate. Neste supermercado, praticamente todos os carrinhos estavam com o produto. Nas parreiras de ovos, também pudemos notar espaços vagos. E para esse subgerente, até esta sexta-feira santa, o estabelecimento já contabilizava um aumento de 10% nas vendas em relação ao ano passado. A gente acredita em um percentual de 10% de crescimento em relação ao ano. E assim, o consumidor tem que correr aqui para o Savenhago, porque ainda os ovos de grande marca, de brinquedo, estão se acabando. Joguinhos não tem, acabou, as grandes marcas também já foram? Praticamente zerado. Então ainda tem um restinho ainda, quem vir aqui ainda aproveita alguma variedade ainda. A TES, operadora de carte, deixou para a última hora a compra dos ovos. Mas para ela, o importante foi garantir o doce da Páscoa para toda a família. Porque a gente gosta de deixar tudo para a última hora. O importante é não faltar chocolate nesta Páscoa. Com certeza. Páscoa doce para todo mundo. Doce para todos. Este carrinho nos chamou a atenção. Ele estava sozinho e com um ovo de Páscoa à espera de alguém. Depois de alguns minutos, conseguimos encontrar sua dona, que nos explicou que estava na busca de mais ovos e assim, garantir o produto mais apreciado desta comemoração. É medo de acabar os ovos, porque tem sobrinho, afilhado, filho, né? Você deixou para a última hora, para a sexta-feira santa. Para a última hora. E aí você está encontrando o que você precisa ou não? Está em falta? Não, eu estou encontrando o que eu preciso. Mas pelos brinquedos das crianças, né? Porque eles procuram mais ovos que tenham brinquedo. Me fala uma coisa, quantos ovos vocês vão comprar? Mais ou menos uns cinco. Já está garantindo todos? Todos. O que não pode faltar é de chocolate para as crianças nesse dia. Não pode faltar o chocolate para os adultos e os brinquedos para as crianças. E para quem não comprou os ovos de chocolate nesta sexta-feira santa, tem mais uma oportunidade neste sábado de Aleluia. Os supermercados da cidade funcionam normalmente, mas corram que os ovos estão acabando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí